É complicado, o esporte está se tornando algo um pouco agressivo, a nível que eu digo químico, isso não me faz bem, isso não me faz bem e não me faz feliz. Hoje eu vejo uma molecada muito nova, tomando 4 gramas, 5 gramas de testosterona na semana, os caras explodindo com insulina, fazendo coisas que, isso com certeza, todos os atletas vão pagar um preço no futuro, isso não tem dúvida disso. Todos os atletas vão pagar um preço no futuro, então que esse preço seja muito barato, que esse preço seja muito barato e que seja consciente, aliás, não existe nada muito consciente nesse meio, você sempre joga, você está jogando com um medicamento, você está jogando com algo que possa te trazer algum tipo de colateral, assim como qualquer outro medicamento, não por ser anabolizante. De repente você está fazendo o uso de um esteroide anabolizante e você está acostumado a sair e tomar sua cerveja de vez em quando. Vai ter um problema hepático? O que vão falar aqui? A culpa vai ser de quê? Vai ser do anabolizante, não é na verdade. Sendo que você já leva uma vida onde você consome álcool diariamente, onde você consome álcool no final de semana, onde você não faz dieta, aí sim, entendeu? Mas eu sou um cara que eu sou extremamente ligado à dieta, sou extremamente ligado aos meus treinamentos, não nego o uso de nenhum tipo de ergogênico, não nego, lógico que não, mas eu sou um cara extremamente cagão, entendeu? Eu sou um cara extremamente medruso, eu quero viver. E assim, nessa minha última competição eu fui até o meu limite e aí as pessoas não entendem, porra, por que o Bruno não competiu? Só que ninguém sabe o que aconteceu na minha vida, sabe? Ninguém sabe o que se passou comigo. Então, assim, eu tenho hoje uma preocupação muito grande por ter uma filhinha de três anos e meio que depende muito de mim, sabe? Continuar a fazer o que eu estou fazendo, eu vou fazer, quer mostrar meu lifestyle, mostrar meus treinamentos, mostrar técnicas novas, metodologias novas, difundir o esporte, ajudar as pessoas, isso eu vou continuar fazendo. Eu sei que as pessoas, desculpa o termo, tem muita gente que está pouco se fudendo se você está competindo ou não. Tem uns caras que tem 10, 20, 30 títulos de Olímpia, mas os caras não representam nada para o esporte, os caras não representam nada para as pessoas, sabe? Nunca fizeram isso aqui por ninguém. Então, velho, sabe? De que adianta eu estar em cima de um palco ferrando a minha saúde, sabe? Porque até que isso volte a ser da forma como era, eu não vou mentir, eu fui campeão estadual em 2010 para 2011, não usando praticamente nada. Hoje você vê essas atrocidades, eu pego uma consultoria de um aluno para olhar e olho o protocolo do cara, o cara tomando 5 gramas de testosterona, o cara enchendo a cara de insulina, isso vindo para a minha mão para eu olhar, organizar e fazer um trabalho para aquele cara. Eu fico apavorado, coisas que eu nunca fiz em anos, o cara faz em um dia, dois dias. Então, assim, para mim não é legal, sabe? Para mim não é legal. Eu incentivo e vou continuar incentivando a essência do esporte, eu vou continuar incentivando o que me... É o que eu sempre falo, o que me salvou não vai ser o que vai me matar, entendeu? O que me salvou não vai ser o que vai me matar. Então, assim, eu tenho uma grande consciência em relação a isso. Existe o seguro? Existe sim, sabe? Assim como também tem os colaterais, que podem ser pequenos ou não, sabe? Assim como outro medicamento, como eu falei, qualquer. Se eu fizer o uso de paracetamol, se eu fizer o uso de qualquer outro medicamento vendido em farmácia, sem receita, sem nada, durante muito tempo, e fazendo uso abusivo, eu vou ter algum tipo de problema, com certeza, velho. Não tenho dúvida disso, entendeu? Então, assim, é consciência. Tudo que eu falo, esse esporte é feito de paciência e consciência, entendeu? Então, assim, vocês esperem de mim, sim. Ah, Bruno, vai voltar a competir? Não sei. Talvez eu volte numa categoria mais na Master, entendeu? Onde não exija tanto a nível ergogênico de um cara, onde o cara vai ali no limite. Desculpa o termo, gente. Pode ter atleta aí que pode estar se doendo com isso. O cara está falando que o esporte exige isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que existem, sim, inconsequentes no esporte, pessoas totalmente despreocupadas com a saúde, pessoas totalmente despreocupadas com o próximo. Então, se você não liga para a sua saúde, não vai estragar a saúde do próximo. Não vai estragar a saúde de uma outra pessoa, entendeu? Quando eu prego a essência, é porque o esporte me tirou de uma vida muito complicada, de um problema muito sério que eu passei na minha vida. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Quando você entra numa academia, você treina, você despeja toda a sua vontade, é isso que você tem que fazer. Isso é a essência. Isso é você tirar de dentro. Depois você pensa em alguma coisa. Lógico, você pode viver com alguma coisa, tomando alguma coisa para a vida da vida. Pode. Não vai te matar. Quem disse que vai? Assim como o cara toma um golinho de vinho todos os dias, assim como o cara, final de semana, socialmente bebe e conversa com a coisa, isso não vai matar o cara. Entendeu? Isso é uma questão de consciência. Tem uma questão de consciência. O que eu tento conscientizar as pessoas é a ignorância ao uso de esteroides anabolizantes. Hoje em dia o cara está soltando qualquer coisa para dentro sem saber o que ele está fazendo. Está lendo qualquer fora de internet e mandando para dentro coisas que mal ele sabe que ele está fazendo. E isso ele vai pagar um preço no futuro. E aí, meu irmão, eu não quero compactuar com isso não. Entendeu, galera? Isso é hipocrisia. Não é hipocrisia. É verdade. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito com coração. Entendeu? Isso, sabe? É questão de consciência. É uma questão de sabedoria. Sabe? Já foi o tempo que bodybuilder era retardado. Que bodybuilder falava como ogro. Se vestia como ogro. Tinha atitude de ogro. Hoje não. Hoje o bodybuilder ele pensa. Hoje o bodybuilder ele tem uma voz ativa. Hoje o bodybuilder ele consegue transmitir coisas boas para as pessoas. É dessas pessoas que o mundo precisa, que o esporte precisa. A partir do momento que essas pessoas entram nesse mundo, nessa esfera, nós vamos passar a ter mais visibilidade. Essa é a verdade. Tchau, tchau.